Eu nasci e fui criado na roça Nos preparava a terra para plantar do cedo o feijão Depois plantava o milho e a soja, mandioca arroz pra alimentação Nunca me esqueço quando nós terminava de capinar a nossa plantação O nosso pai sentava na enxada, nos convidava pra uma oração Entregava a Deus o nosso trabalho, que era feito com tanto amor Nossa colheita era garantida, pelas mãos do nosso criado Que saudade dói no peito, daquele tempo que passou Do mês de julho, forte do inverno, na natafona do nosso amor Que saudade dói no peito, daquele tempo que passou Do mês de julho, forte do inverno, na natafona do nosso amor Nós terminava o serviço na roça, nós cortava mato no verão Muitas vezes nós íamos para longe, mas tudo aquilo era uma diversão Tenho saudade do nosso avô, naquelas festas de São João Fazendo em volta da fogueira, e nós cantando e tomando quentão Hoje nós fomos cada um pro lado, o destino nos separou Mas tudo aquilo que vivi no passado, do meu coração nunca se apagou Que saudade dói no peito, daquele tempo que passou Do mês de julho, forte do inverno, na natafona do nosso amor Que saudade dói no peito, daquele tempo que passou Do mês de julho, forte do inverno, na natafona do nosso amor Nós terminava o serviço na roça, nós cortava mato no verão Muitas vezes nós íamos para longe, mas tudo aquilo era uma diversão Tenho saudade do nosso avô, naquelas festas de São João Fazendo em volta da fogueira, e nós cantando e tomando quentão Hoje nós fomos cada um pro lado, o destino nos separou Mas tudo aquilo que vivi no passado, do meu coração nunca se apagou Que saudade dói no peito, daquele tempo que passou Do mês de julho, forte do inverno, na natafona do nosso amor Que saudade dói no peito, daquele tempo que passou Do mês de julho, forte do inverno, na natafona do nosso amor A natafona do nosso amor A natafona do nosso amor Do mês de julho, forte 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 do nosso amor